Enzo Ariel Sweat Alves Neste dia em que vocês comemoram mais uma conquista Estamos aqui para expressar toda a nossa alegria E com a certeza de que todos aqui sentem o mesmo Parabéns! Vocês foram ao encontro da leitura e da escrita O nosso cantificado que representa a nossa tesoura E eu tenho amor Confessando as minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui em que vocês comem de mim Perceba, Senhor Estetão, e com a mesma nova engrandeira e estende aos irmãos Aplausos 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 O que nós fizemos para lhe escrever Aplausos 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 Ambos sois exaltam em nós. Para nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós, que na dia está hoje, perdoai as vossas ofensas. Assim, como nós, perdoai as vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. A nós, que estáis no céu, amém. A nós, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. A nós, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. O que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Vem o Espírito Santo, teu amor nos dá Vem o Espírito Santo, vem nos transformar Vem o Espírito Santo, teu amor nos dá 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 O que é isso? 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 O que é isso?